Bom dia fiel, bom dia a todos, tamo junto, vai Corinthians, sempre. Já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Hoje às onze horas da manhã, onze e meia, mais ou menos, vou soltar um vídeo trazendo detalhes sombrios, sombrios, essa palavra certa, da dona Tausa. É, realmente, o presidente ou o CEO da Tausa, o Sr. Cleiton Cruz, tem muito a explicar. E se eu sou o presidente do Corinthians, eu romperia contato com a Tausa. Débitos, débitos, penhoras, vem aqui no vídeo, e eu não vou só falar, vou mostrar, eu vou mostrar a verdade, as ações, tá? Pra não falar que eu tô falando. Ah, o Marquinhos tá só falando. Não, eu vou provar. Porque aqui é assim, é Paulo Gato, eu falo, eu provo. Tá certo? Mas vamos falar do Jô. Do Jô. É, é, o Jô. Aquele que jogou, lembra aquele jogador que uma vez, todas as vezes o Corinthians era atleta? Veio da base, foi jogando na Europa, chegou na seleção, voltou, foi campeão pelo Corinthians, depois foi pro Japão. De lá pra cá ele parou. Só que esse cidadão, ele vem agareando fundos pra vida dele. Fala assim que é o mais bonitinho. De 750 mil por mês. Do Corinthians, sem fazer nada. Em outras palavras, é um vagabundo que não trabalha. O Jô tinha treino no sábado, era aniversário dele, Marcão. Ô, pecado. Ele não precisa trabalhar no aniversário, é lei. Ah, Jô, vai tomar no seu... Toma vergonha na cara, rapaz. Se é salafrário, se é vagabundo. Ah, baladeiro, picareta. Tem que ser mandado escurraçado no Corinthians. Nunca mais te estirou essa camisa, rapaz. Você não tem vergonha na cara. Você desorra essa camisa que tá no seu corpo. E esse número 77 tá nas suas costas. Você não é o digno de usar ele. Porque os jogadores de 77 são todos dignos. Esses estão na história do Corinthians. Esses estão na história. E eu acho que os jogadores de 77 devem olhar pras suas costas e ter vergonha de um energúmino. Um cara sem caráter como você usando ela. Manda o Doutor Cláudio agora falar alguma coisa? Seu picareta. Sábado, tia treino. O vagabundo faltou. Domingo, tia tratamento. O vagabundo faltou. Representação da segunda. O vagabundo faltou. Ah, ele tava trabalhando. Sabe o que que é? Ele foi comemorar o aniversário e ele perdeu o avião, coitado. Tadinho, Marcão. Ele tá machucado. Mas ele tá machucado, cara. Que machucado. Machucado não vai pra balada, irmão. Machucado fica em casa. Se tratando. E outro energúmino do Luan também. Que já está colocado à disposição. Nem o Vitor Pereira, pelo menos. Não caiu na armadilha do Luan. Tinha aquela cara de sol. Corre, Luan. Luan no banco. Deixa eu jogar, tio. Tio. Deixa eu jogar um pouquinho, tio. A bola é minha. Luan no banco. Parece que os gatos desanimados, gatos de bota. Luan no caixa. Luan na balada. Luan na balada. Aí é monstro. Luan em casa. Luan nas férias. Luan no treino. Luan em campo. Corre, irmão. Corre, Luan. No banco. No caixa. E da balada. Ah, Luan. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Toma vergonha na sua cara, irmão. Não, Luan. Eu vou ser outro safado. Falou? Volta pro sul. Aí eu era curitiano. Você nunca foi curitiano, rapaz. Curitiano é esse que não honra a camisa. Até a imagem ficou ruim aqui. Pera aí, gente. Até a imagem ficou ruim, irmão. Brincadeira. Ih, o Luan fala que é corintiano, rapaz. Corintiano é esse, irmão. Que não honra a camisa. Agora melhorou, né? Até a imagem ficou ruim. De novo, hein? Luan no banco. Tem que jogar, tio. Só um pouquinho. Aí vai no Benz, no SBT, lá. Ô, Luan. Pô, cara. Você decepcionou? Ninguém deixa eu jogar. Eu só queria uma chance. Por favor, eu posso jogar. Não tem que dar chance. No caixa de bagamento. Na balada. Luan na balada. Campeão. Direita. É uma velocidade incrível. Em campo, Luan. Corre, Luan. Ai, meu... Sobe, Luan. Pula. É um salafrário. Luan está à disposição. Quem vai querer? Jô. Olha só. Se o Jô for embora hoje, a gente tem que fazer festa ali, Luan. O Corinthians vai ganhar um milhão e meio por mês. Vai se livrar de dois vagabundos. Dois vagabundos. Ai, o cara vai te processar. Só por quê? Não trabalha. Falta no trabalho. O Papagandé é o quê? É trabalhador? Eu só vejo os números do cara em campo. É trabalhador? Um cara que falta? O cara vai para a resort. O cara se assabora de um Covid, vai para o resort. Olha a responsabilidade do cara. A chuteira era azul turquesa. No dia, ficava verde aquela porcaria. O cara conhece o clube que ele nasceu. Não está nem aí. Aí, no final do ano, sai lá com o Douglas Costa. Some. Aí, volta para que a mulher está certa. Que ele é um otário. Ele falou. Eu sou um otário. É. Mas, na verdade, eles estão chamando a gente de otário. Aí, o cara volta, não corre, não faz nada. E, no dia que o cara vai jogar, o cara alega dor. Ai, eu estou com um incômodo muscular. Mas, do quê, irmão? Você não corre, desgraçado. Você não faz nada, cara. Você só vai para a balada. Seu incômodo muscular é que você estava na balada, seu sem vergonha. Você não pode usar a camisa do Corinthians. Você não é digno. Jô, você não tem dignidade para usar a camisa do Corinthians. O jogador de 77 devia chegar na diretoria e falar assim. Exigimos. Nós conquistamos aquele título. Exigimos que esse cara não use esse número nas costas. 77 é valiosíssimo para o Corinthians. Mas, talvez, o Jô não saiba disso porque não é corintiano. Só vem aqui para tomar dinheiro do Corinthians. Essa é a verdade. Volta em 2016 com a barriga de umbriga assim. Parecia o seu boneco. Né? Seu boneco. Com a galera. O Corinthians recupera o cara fisicamente. Põe o cara na vitrine. O cara consegue um contrato no Japão. Se diz homem de Deus. Não, sou um cara convertido. Eu sou um novo homem. Eu, minha esposa. Metade, 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 metade. Para fazer isso, você é digno de falar que é um homem de Deus? Que homem de Deus é você? Fala para mim. Que Deus é esse? Eu conheço a minha palavra que você está dizendo. Você é digno de falar que é um homem de Deus? Qual dignidade você tem? Qual Deus você está falando? Se envergonhe, rapaz, do que você fala. Lave sua boca para falar que é um homem de Deus. Coisa que você não é. E se é, peça perdão. Reconheça seus erros. Vai até a diretoria. Peça rescisão do contrato. E fale, eu não sou digno de receber isso. Aí você se torna um cara digno de falar que é um homem de Deus. Olha, eu tenho problemas com a noite. Eu preciso me tratar. Preciso de ajuda. Mas eu quero sair do Corinthians porque eu não quero mais ganhar dinheiro sem fazer nada no Corinthians. Honra, cara. O cara foi honesto. Vá lá para a sua mulher. Peça perdão se ela aceitar. O problema é seu e dela. Não estou nem aí com sua vida particular. Procure o seu pastor. Olha, pastor, eu errei mesmo. Aí eu falo, olha, o João é um homem de Deus. Caso contrário, João. Igual homens de Deus igual você, eu conheço vários. Não vou nem citar. Tá bom? Então, João, por favor. Vai embora do Corinthians. 90% da torcida não te quer no Corinthians. Você é pessoa não grata no Corinthians. A gente vê você com a nossa camisa e nos engoja, nos envergonha. Você é a vergonha da torcida do Corinthians. Você envergonha aqueles que nasceram no terrão. Olha que ponto você chegou. A mediocridade que você está. A loma que você está. Quem quer você, João? Ninguém. Vê seu atleta de Goiânia se te quer mesmo. Vai jogar no Goiânia. Vai jogar o que você quiser. Vai enganar outro. Mas peça a rescisão do Corinthians. Você não está satisfeito com o que você já ganhou do clube? Sem fazer nada. Sem a dignidade. Sem merecer esse dinheiro que você ganhou? Você ainda vai deixar uma bucha de 20 milhões para o Corinthians com o Nagoya Grampos? Que você não vai pagar. Não está bom. O que mais? Você quer afundar o clube? A que ponto você quer afundar o Corinthians? Fala aí, João. Fala, João. 20 milhões do Nagoya. 3 anos e meio de contrato a 700 pau. 3 anos e 7,21. Mais 6 aqui. Dá 24 milhões e meio de contrato. Fora décimo terceiro. Tem mais 3 décimo terceiro aqui. Mais 2 e 100. Então, vamos colocar. 20. Mais 21. 3,7 e 21 são 10. Mais 6. São 4,200. Mais 2 e 6 décimo terceiro. Jô, você custou para o Corinthians, Jô? Vamos lá. Dos 20 pau dos japoneses. Dos 21 milhões e 30 meses. Mais 4 e 200. Mais 2 e 100. Décimo terceiro. Você custou para o Corinthians, Jô? Só você, Jô? 5,7. 47 milhões, Jô? E 300 mil reais. 47 milhões e 300 mil reais. Isso é 700 pau. Se não me engano, é 750, né? Então, mais 36 aqui, ó. Dá 1,5. Mas dá 1,800. 8,311. 1,1. 49 milhões e 100 mil reais. Jô, você custou entre 47 milhões e 300 mil. 49 milhões e 100 para o Corinthians. Você, Jô. Olha o tamanho, Jô. Por 10 gols até agora marcados, Jô. 11, né? Marcos contra o Santos. 11 gols marcados, Jô. Janeiro do ano passado para cá. 11 gols, Jô. Olha isso aqui, Jô. Você não tem vergonha, não? Você não se envergonha de fazer isso com um clube que você disse que ama? Um clube que te deu. Se você deu o que você tem hoje, é o clube que te deu. Um clube que te projetou para a Europa. Um clube que te trouxe de volta quando ninguém te queria. Te projetou, você foi para o Japão ganhar dinheiro de novo. Voltou, ganhou salário astronômico. Um clube que te deu tudo, cara. Para você, você trair o clube dessa maneira. Isso aqui é trairagem que você faz. Você não tem vergonha na cara? Você não se sente mal? Como é que é deitar na cabeça, no seu travesseiro? E saber que você tem um tratamento para fazer, diz você que tem problemas. E você falta três dias de tratamento porque é seu aniversário. Como se fosse um garoto emocionado de 15 anos. Um cavalo velho de 35 anos. Você não tem vergonha na cara? Quando você olha para o espelho, você não se envergonha de quem você é? Será que você não envergonha o seu pai, sua mãe? Será que você não envergonha os seus filhos? Será que você não se envergonha em ser meme na internet? Será que você não envergonha escutar de um torcedor que te acha um vagabundo como eu te acho? Eu sou um torcedor. Eu posso falar porque a gente paga ingresso. A gente compra isso aqui, ó. E a gente gasta dinheiro para o Corinthians ser dinheiro para te pagar. Essa camisa é paga, meu irmão. Só que é caro. Certo? E nós podemos falar porque somos nós que viramos, rendemos dinheiro para o clube. Se a gente não consumir, a Nike não paga um caminhão de dinheiro para o Corinthians para fabricar a camisa. Se o polícia encheu o estádio, não tem dinheiro, irmão. Não tem patrocinador. Somos nós que pagamos você. Certo? A torcida é seu patrão. Você deve satisfação para a gente. Falou? Essa é a realidade. Então, meu irmão, vaza do Corinthians. Pouca ideia para você. Quem concorda comigo, deixa um comentário aqui no canal. Vaza Jô. Jô fora do timão. Coloca aqui nos comentários. Jô. Hashtag Jô fora do timão. Quem não concorda, fala aí por que eu estou errado. Vamos ver quantas pessoas vão concordar comigo e quantas vão discordar. Beleza? É isso. É pouca ideia. E fala na sua cara se você quiser. Eu falo na sua cara se você quiser. Aqui não tem papo ré. Não tem papo na língua, não. Não tem papo preso com ninguém, não, Jô. Fala na sua cara se você quiser. É só você... Não tem papo. Não tem papo. Obrigado.